Nós, a última vez que o Camisa de Vênus fez uma turnê foi em 1987, de lá pra cá fizemos algumas reuniões, mas eram sempre três shows aqui, dois acolá, uma tour propriamente dita, essa é a primeira desde 87, obrigado a vocês todos por continuarem aqui. Se o chão abriu, passou de suas peças, e a segurança assumiu da faixa, se as peças estão, Duas soltas, e nada mais, negais lá. Oh, criança, me resolve, me resolve. Oh, criança, me resolve, me resolve. Oh, criança, 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 me resolve. Nós estamos sempre, nada mais que um grau não há. Oh, criança, isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, criança, isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, criança, isso é só o fim, isso é só o fim, isso é só o fim. Sempre acorda no busqueado e apressado, você vai para a rua. Mesmo assim, acordado, o pesadelo ele atua. Oh, criança, isso é só o fim, isso é só o fim. Isso é só o fim, isso é só o fim, isso é só o fim. E aí